Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um DSO News e essa notícia é bem triste, pra mim é chocante o que aconteceu. Um policial militar faz uma corrida de aplicativo no mototáxi, não paga uma corrida de R$7 e na confusão mata o motorista. Cara, que coisa absurda que aconteceu. Você foi lá em Pernambuco, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a notícia e também as consequências do que a gente pode ter em relação a essa conduta. E aí, Juliano, será que ele vai responder por um crime? Pra mim tá muito claro aí, homicídio qualificado, né? Um, homicídio qualificado por motivo fútil, tá? R$7 o cara matou. E totalmente errado, né, cara? Imagina você trabalhando, tendo que receber o que é justo, R$7 numa corrida, o camarada mete a bronca e fala que não vai pagar. A pretexto de quê? Que ele não vai pagar uma corrida. Será que ele meteu uma carteirada? Porque não faz sentido nenhum, né? Você pega um UBC e vai falar que não vai pagar pro cara? É absurdo, né? E pior, ele mata o cara, sai do local, no ônibus, como se nada tivesse acontecido, né? E só é pego porque a galera foi atrás e encheram ele de porrada, né? Aí eu não vou nem comentar se eu fiquei feliz ou não com isso, mas encheram de porrada, a polícia chegou, tirou ele do local e ele foi preso em flagrante, né? Isso estaria, assim, sem noção. Eu já vi algumas pessoas no meu perfil, né, que pediram pra comentar, mas ele alegou aí que achou que o motorista tava armado. Galera, desculpa, tá? O cara trabalhando, fazendo a corrida de Uber, né, de moto ou táxi. Fazendo dele o cara atirar, o policial atirar no motorista, nesse caso, achando que o cara tava armado. Eu vou mostrar pra vocês uma foto aqui que, de cara, pra mim, já desmente toda essa versão aí de achar que o cara tava armado. Olha isso aqui pra, no caso aqui, pra ver se você acha que justifiquei. O motorista, né, de aplicativo, motociclista, mão, assim, né, longe da cintura e o camarada aqui já com a arma. Justifica atirar aí? Eu acho que não, tá? Esse cara aí realmente, olha, vou te falar, merece aí as consequências que vai ter. Na realidade, o que, assim, imagina, cara, eu fico louco com isso. 23 anos, garoto indo trabalhar, né, pega um maluco como esse, armado, né, e ainda armado pelo Estado, né, e faz um negócio desse e acaba morrendo. Pô, é sem noção demais, né? Eu vou mostrar aqui a outra notícia, a primeira aqui, pra gente poder acompanhar. Vamos ver aqui, tá lá, né? PM que matou motociclista de aplicativo com tiro no meio da rua e espancada após o crime. Venilson, cândido da Silva, 50 anos, foi preso em flagrante por homicídio e levado no hospital. Tiago Fernandes, de 23 anos, cara, muito novo, né, morreu no local em Camaragibe. O policial militar que, nesse domingo, matou com um tiro no motorista de aplicativo no meio da rua, em Camaragibe, no Grande Recife, foi espancado por moradores ao tentar fugir depois do crime. Vamos lá, dá uma olhada? Olha só o que aconteceu aqui nas imagens. Tem... Olha só o que aconteceu aqui nas imagens. Então, não sei se saiu o som, né, mas o que conta na reportagem é que o cara matou... O policial matou o motociclista, né, o motorista de aplicativo, entrou no olho e disse, ah, deu linha, né, vazou. Mas a galera foi atrás, pegou, tirou ele e deixando ele de porrada. Aí, nessa hora, né, precisa da polícia, né, faz a merda e precisa da polícia. E a polícia levou ele preso em flagrante. Bom, aqui pra mim não tem nem o que se falar, né. O pior, que eu sei que vai ter gente que ainda vai defender aqui nos comentários. Mas, de toda forma, eu gostaria de ouvir o seu comentário, né, o que você achou desse caso. Eu digo o seguinte, a gente vê aí, né, vocês que querem entrar na polícia ralando tanto, né, querendo usar uma farda, um cara como esse vai e faz uma merda dessa. Mas, e o pior de tudo, tá, você pode ter certeza, o Estado vai ter que, vai acabar sendo acionado por uma ação de regresso, não é uma ação de regresso, é uma ação de indenização. Há uma discussão muito grande em relação a isso, né, se o Estado tem que ressarcir numa situação particular em que o policial utiliza a arma da corporação. A jurisprudência dizendo que não, que isso aí seria responsabilidade do próprio policial. Mas, e aí, como é que fica uma situação como essa, né? 23 anos, o cara morreu porque foi cobrar o que ele tinha de direito em uma corrida de 7 reais, né? Enfim, é revoltante. Eu vou acompanhar esse caso, vamos ver o que vai se desdobrar. E, pra mim, ficou muito, muito complicado esse camarada alegar a legisla de defesa. Ali não tem o que se dizer, não. Na minha opinião, tem que arcar com as consequências e que seja bastante grave, né? Esse QR Code, se vocês não entenderam o que é, eu vou explicar agora pra você nesse final do vídeo, né? O DSO tá trazendo um novo projeto que é o Radar DSO. É uma plataforma de questões todas voltadas pra questões de carreiras policiais. Se você quer ser policial federal, militar, civil, policial penal, guarda municipal, é o local onde você vai conseguir aprimorar muito seus estudos com filtro de questões feitas pelos professores do DSO. Questões comentadas no nível altíssimo, tá? Em que você vai poder trabalhar a questão e revisar realmente de uma forma assertiva, mas também com tudo aquilo que você precisa pra poder chegar forte na sua prova. Então, a gente já tá com uma lista de espera aqui. A gente vai ter algumas vagas pros primeiros que estão nessa lista com preço bastante interessante, tá? E essa plataforma já vai ser lançada logo no início de janeiro. Então, fique ligado, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do que a gente faz no DSO, eu tenho certeza que o Radar DSO vai gostar bastante também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!